Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo que eu quero Morrer no seu jogo que eu quero Morrer no seu bloco que eu quero Me ater no seu fogo Eu sou celesteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro é só sombra do amor Eu tenho um pandeiro, só quero um violão Eu nado em dinheiro, não tenho tostão Foi porta e estandarte, não sei mais dançar Eu mudo a chapote, não sei pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou perro Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir, eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Muito obrigada Chico Buarque Maravilhoso